Entre os dias 18 e 19 de maio, o Costão do Santinho, em Florianópolis, foi sede de um encontro mundial de qualidade de vida, promovido pela Fiesc, que reuniu líderes de negócios, saúde pública, academia, governo e organizações não governamentais de 33 países. As maiores autoridades mundiais em saúde no trabalho participaram do Global Health Workplace 2015. Na programação do evento, painéis sobre os temas saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Este evento é importante, é o terceiro a nível mundial que se realiza no mundo. O primeiro foi realizado em Londres, o segundo em Xangai, onde nos candidatamos a trazer o evento para Santa Catarina e Florianópolis. Obtivemos esse privilégio, hoje nós temos especialistas de 50 países que vão discutir dois dias alternativas, condições de melhorar o ambiente de trabalho para que o trabalhador tenha uma vida, uma qualidade de vida mais saudável. A Fiesc tem uma preocupação muito grande com a qualificação do nosso funcionário. E a qualificação passa pela melhoria da saúde. Na verdade, o que nós queremos é um tratamento preventivo em que as pessoas consigam produzir com qualidade de vida e que com isso todos nós ganhamos. Então, esse evento vem coroar uma filosofia que a Fiesc tem de valorizar a qualificação dos nossos colaboradores. O evento fez parte da programação de aniversário de 65 anos da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e foi realizado em parceria com o SESI e o Global Center for Health Workplaces. Esse é um grande evento porque ele marca uma discussão em profundidade dos novos caminhos, das novas tendências na área de saúde, sobretudo saúde corporativa. E o SESI é um grande ator, um importante ator. Nós atendemos a milhares de empresas industriais, temos cobertura com serviços voltados para a área de saúde, para 4 milhões de industriários, isso não é trivial. Temos mais de mil pontos de atendimento em todo o país, nos 27 estados da Federação. E a agenda nossa do SESI é estar sempre acompanhando a vanguarda, aquilo que mais moderno se faz na área de saúde e segurança no trabalho. A nossa busca é justamente por criar esses ambientes de reflexão, onde a gente possa trazer essa relevância de trabalhar o tema de promoção de saúde e qualidade de vida no ambiente da indústria. Então a gente percebe que a indústria tem uma adesão muito grande àquelas questões de demanda legal, sobre segurança do trabalho, sobre a saúde ocupacional. Porém tem tantos outros requisitos, é tão amplo esse tema de promoção de saúde. E elas atuam diretamente no impacto da produtividade da empresa, com questões como absenteísmo, aumento de produtividade. Essa questão do cumprimento dos requisitos legais, é claro, é uma obrigação, mas que também a gente pode aproveitar uma CIPA, aproveitar uma CIPAT, um exame periódico de saúde, para melhorar a saúde do trabalhador. Quer dizer, às vezes nem exige um investimento maior, só o melhor uso dessas ferramentas. O setor produtivo está cada vez mais consciente da necessidade de promover e investir na saúde e na segurança das equipes de trabalho e do ambiente laboral. Ao incorporar essas diretrizes no modelo de gestão, as empresas obtêm melhores resultados com reflexos na produtividade e no bem-estar dos trabalhadores. Temos uma clara preocupação que a melhoria da saúde no ambiente de trabalho é uma obrigação das empresas, é uma tendência internacional, bem como racionalizar essa estrutura para que as empresas continuem produzindo, continuem produzindo bem, continuem sendo competitivas. Em um evento como esse, nós vamos ter aqui os melhores scholars internacionais que estão em Harvard, que estão em Stanford, que estão nas agências internacionais e que vão dar respostas importantes para toda uma reflexão que nós fazemos também no Brasil de como melhorar o ambiente de segurança no trabalho, concomitante a uma agenda de maior competitividade para as nossas empresas. Um empregado bem de saúde, bem com ele mesmo, que a pessoa só está bem com ela mesmo quando ela está bem de saúde, quando ela está vivendo num ambiente próprio, num ambiente apropriado para desempenhar um bom resultado no seu trabalho. Então, isso com certeza é inevitável, isso acontece, e mais, vai estar trabalhando feliz. Então, com certeza a produtividade dele vai ser muito melhor. A sustentabilidade e o crescimento das organizações dependem das condições de trabalho e da produtividade dos talentos humanos. O evento Global Health Workplace mostrou que, além de ser uma prática responsável, investir na saúde do trabalhador é uma questão de competitividade e um bom negócio. Quando nós dissemos que nós precisamos reter talentos e pessoas competentes, ela passa necessariamente pelas competências e pelo cuidado da saúde. Então, quando nós falamos de pessoas na organização, na retenção do cuidado com as pessoas, a saúde é primordial. Nós temos programas que levam a incentivos à redução do número de acidentes, a consciência no ambiente de trabalho do autocuidado e da performance que está associada, logicamente, com a qualidade de vida do cidadão. Uma empresa como a nossa, que tem a necessidade de inovar a saúde sobre todos os aspectos do ser humano, ela é condição sine qua non de um ambiente de trabalho inovador. Isso faz com que a organização, ela traga para o seu dia a dia funcionários cuidados, pessoas que se cuidam e ao se cuidar, cuidam do outro. E ao se cuidar, cuidam da empresa.